Yeah, dance agora Mr. Toaster Style Fiquem à vontade, apegada, é o Brasil Já bateu, deixa o menino, agora o meu rock é a menina, não sai Diretamente da velha, garimétrica, Mr. Toaster Style Meninos e meninas, dance mais Toaster Style Senhoras e senhores, dance mais Toaster Style Música é Toaster Style, mate, graças ao Ja Ja E mate, não vai machucar Deixe que a alma me apanhe, mas não pare de dançar Deixe fluir a energia natural no mar Vai abrir mais bem, esprimpe, Babilão se ajoelhará Não tem tempo pra usar um cune, vai, vai, vai Sistema e policia, bandidos e políticos Eu vou empezar Sistema e policia Fai, bandidos e políticos Tá cruão em realidade, não sei em quem confiar Não respeita a natureza e ela quer em desfrutar Porque o homem é capaz, não é bom tu duvidar Porque vive, vive e venci, nem vou contar Meninos e meninas, dance mais Toaster Style E dance mais Toaster Style Música é Toaster Style, mate, graças ao Ja Ja Música é Toaster Style, mate, graças ao Ja Ja Música é Toaster Style, mate, graças ao Ja Ja Luz no coração, de cada irmã e de cada irmão É, é luz no coração, de cada irmã e de cada irmão Aleluia Luz no coração, de cada irmã e de cada irmão É luz no coração, de cada irmã e de cada irmão Bíba É luz no coração, de cada irmã e de cada irmão Aleluia Aleluia Sim Música é Tinha Ja Permanece a luz de Jaja Senhoras e senhores Fique à vontade de senhores Senhoras e senhores Fique à vontade de senhores Amizade de Jaja Eita E na mista testa insta Legis a show e nina testa insta Direita a me chida garajer metica E mista testa insta e lá Direita a me chida garajer metica E mista testa insta e lá A brava da ba in a version insta A brava da ba in a version insta A nothing drinkin' in a congoin' insta A nothing in a congoin' insta